E aí galera, beleza? Eu tô com vocês aqui no jogo Ed Ball Não sei se é assim que se faz Vamos lá né Eu jogava ele antes, mas faz tempo que eu não jogo Vou abrir com vocês aqui Depois vamos ver o que aconteceu Cartas novas Faz muito tempo que eu não jogo ele Tava até desinstalado o meu celular E agora eu instalei de novo pra jogar com vocês Conquistas desbloqueadas Ó Já abriga ele Vamos lá né Quero pra vocês Vamos ver Conquistas Cinco mil gols Morra Cinco mil gols Bastante gente Ufa Mochila Minha meta é chegar no nível 40 Vamos aqui mais 350 partidas Que gêmea Uau Boa Tem mais Vamos ver Tem Amistoso Eu não tenho muito amigo assim Quem quiser Quem tiver esse jogo Tamo junto né Jogo umas partidas Que mais Nível 30 Ah mas isso eu Não tô entendendo Acho que faz tanto tempo que eu não jogo Que o jogo tá bugando pra mim Eu cheguei no nível 30 Faz tempo Tanto de novo Tá bom né Pelo menos a gente tá ganhando as coisas Apro Grades de poder Nossa galera Tô ganhando muita agenda Daqui a pouco eu chego no nível 35 Já Ah Cheguei Pegar prêmios Vamos ver Opa Veio Uma Mandária Repetida Meu 35 Depois eu avalio Vocês Personais Mandária Mais 5 Gemas E 120 Estrelas Agora eu tento ver esse jogo não Isso aqui eu tinha bloqueado A maioria É bom Acabou Agora Vamos ver Os personagens Tem no O que pode fazer agora Aqui você Pode ver Quando as caras Você precisa Para fazer Um upgrade Do seu personagem Uau Vamos ver Poder gerar O médio Do seu personagem No nível atual E no próximo 22 22 Nossa Tá muito pequeno Dá pra ler Para a tela Aí Não tá Para a gente Cuidado Também para o personagem Bom Veja aqui As caras Do seu andar E o pessoal Selecionado Hum Não 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 Nu Não Karma Não Eu Não 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 Eu Não 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 Eu Não muito tempo no jogo devo estar na nossa mas até quando vou poder atualizar para o meu personagem achei um fantasmínico na volta vá para a tela do inventário geral para ver as cartas de habilidades disponíveis para todos os personagens a Luz Soares e para o personagem não, chega com essas coisas vou ver outros personagens e tal lendário eu estou feio em não tenho quase nada na verdade não tenho duas lendárias eu acho e que eu comprei nem foi que eu comprei nossa tem muito personagem lendário novo nem tinha visto mas vamos para o que interessa vamos jogar umas partidas tá bom depois eu quero saber disso agora vamos ver se tem alguma coisa grátis que vem uma lendária nossa 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 não vem uma lendária eu vou pegar o gemo eu não vou ficar sem o vídeo então eu vou eu vou vamos lá eu não quero pensar vamos ai ok ok vamos lá jogar a partida e aí galera e aí galera não se esquece de se inscrever no canal curtir comentar aí embaixo o jogo que vocês querem que eu jogo beleza tamo junto vamos lá para uma partida vou mostrar para vocês o jogo se eu passar vergonha me desculpe vamos lá vamos lá tamam ae 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 ta todo carnavalista igual meu todo cheio de baianagem ae 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 deve ter botou errado aqui não Aí, voltou Nossa, deslizei o dedo aqui, apertei no botão errado Vou remar, galera E veio um gol bobo Aí Boa Boa O cara não tá tão difícil Vou ver até onde ele Vai conseguir Fazer mais goleira Moço, não, não Galera, tô muito ruim, cara Nunca mais fala que o cara é ruim Tô levando um pau pro cara ruim Ah não, não vai pra tá não Não vai pra tá não Não vai Não vai Não vai pra tá não Vou jogar Vou botar com o meu lance O que? Não, não vou poder esse jogo Não vai nem ferramo Aí Tá tão bom, galera Vamos, galera Boa 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 Já era, galera Ganhamos isso aqui Já era, já era Acabou Um Uma vitória pra conta Mais uma Subiu aqui Nós estamos na Liga Amadora 3 Estamos horrível Vamos ver Aí ganhamos Os prêmios Aqui Vamos ver o que vai vir Nossa, tô ganhando 4 gemas em tudo Vamos ver o que a gente tem aqui Pegar prêmio 1.500 de moeda Não quero conhecer isso Nem quero jogar isso Nem quero jogar isso Vou jogar mais uma partida Pra gente voltar, né? Vamos lá Espero que eu não passe vergonha Tô voltando a jogar bem Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara Eu tava muito Muito tempo sem jogar Tava desinstalado no celular O jogo mais viciante que eu tô É o Brawl Start É o Nem o Clash Royale 1 Tô jogando mais Mas se vocês querem, gente Eu jogo qualquer jogo Só comenta Eu acho Que se eu não tiver aqui Pela primeira vez Eu vou mostrar pra vocês Só se inscreva no canal, por favor Curta Compartilha com todos os seus amigos Pra ajudar o canal Tô com muito poucos inscritos Mas tudo bem Não vou desistir Se Deus quiser Um dia a gente vira um canal Bem grande Eu compro coisas novas Edições mais legais Áudio bem melhor, né? Que tá horrível aqui Eu tô gravando pelo meu celular Mas se Deus quiser Tudo começa lá de baixo Mas tudo bem A gente faz o que pode, né? Vamo lá aqui O cara vai... Porra! Nem tô vendo pra cá O cara só tá fazendo goinho Nossa! Não! Vou virar esse jogo Escreva o que eu tô falando Oh, não! Não! 34 minutos Segundos Falta Vamo, 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 vamo Ai, não mentira Não, 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 não Ah, galera Isso aqui eu vou passar vergonha Desculpa Não acredito que eu vou perder, mano O que eu vou passar por aqui É só que eu vou passar por aqui E nós vamos ter um gol Que vergonha Que vergonha Gente Nossa! Que vergonha Que vergonha Que vergonha Vem, vem, vem. Vem levar gol. Ah, quem vai levar é eu de a pouco. É eu mesmo. Tô. Não. O match está quase terminado. O que é o chocolate? Pior que o Brasil e a Alemanha. Nossa, nossa, nossa. Mas não faz um pelo menos. Nossa. Nem para dar uma ajudada. Fiz o gol, mas não valeu. Acabou o tempo. É, eu sei que perdi. Foi feio, hein. Ah, galera. É isso. Eu dei uma jogadinha aqui só para vocês verem como é que eu tô. Vou voltar no meu jogo e ficar baão de novo. Aí eu gravo mais vídeos para vocês. Não se esquece. Se gostou do vídeo, seta o dedo no like. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E bora fazer com que o canal cresça. Se Deus quiser. Tamo junto. Fica com Deus, hein. Valeu. Fica com Deus, hein. Tchau. 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 Tchau.